E aí Ó, estamos aqui pensando na torta do chefe Vitor Castanho, que tá hoje com a gente. Vitor, então a torta tá ok aí? Tá ok. Tudo certinho? Tudo certo. Uau, nossa torta. Vitor, obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado. Espero que você tenha gostado e volte outras vezes, tá bom? Obrigado. Temos uma agenda de saúde bem legal, dá uma olhada. O Ministério da Saúde deu início no dia 20 de maio à campanha nacional de doação de leite. O tema da campanha desse ano é Seja doadora de leite materno e faça a diferença na vida de muitas crianças. A orientação do Ministério é de que os bebês sejam alimentados exclusivamente com leite materno até os seis meses e que a prática seja incentivada até os dois anos de idade. Para outras informações, acesse www.saude.gov.br Bom, a recomendação do programa de hoje é que nada de se automedicar, não é isso? Sim, sim. Em relação às alergias, ir ao médico, procurar ajuda específica e profissional, não é isso, doutor José? Isso aí. Não é isso, Érica? É isso mesmo. Ó, foi muito bom contar com a companhia de vocês. Muito obrigado. E vamos provar a torta! Com certeza! Obrigada pela companhia, viu gente? Beijo no coração, paz. Beijo no coração, paz. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.